METEORO METEORO De meio sol, de meio quadra, ganha seu coração Você é raio de saudade, METEORO da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é nosso, não vem chamar Caralho, chão, chão Música maluca, galera Meteoro Assim, ó Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não recorde Eu preciso flutuar Eu sou quem sonha, consegue alcançar De meio sol, de meio mar, ganha seu coração Você é raio de saudade, METEORO da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é nosso, não vem chamar METEORO da paixão Você é raio de saudade, METEORO da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom, como é nosso, não vem chamar De meio sol, de meio mar, ganha seu coração Você é raio de saudade, METEORO da paixão De meio sol, de meio mar, ganha seu coração Você é raio de saudade, METEORO da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom, como é meu amor Ah, como é bom, como é meu amor Ah, como é bom, como é meu amor Valeu, gente! E aí Mais palmas para o nosso campeão Aplausos Aplausos